Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, agora o capítulo 16, versículo 3, o ponto 1, a segunda taça, ela será derramada no mar. A primeira taça, ela foi derramada na terra, foi um juízo que Deus enviou sobre os seguidores do anticristo. É claro que esse juízo certamente atinge também o anticristo. Ou seja, num determinado momento da grande tripulação, parece que nesses sete últimos meses finais, o anticristo estará com essas úlceras, essas feridas infeccionadas por todo o corpo. Bom, Apocalipse 16, versículo 3, diz, E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar, toda a alma vivente. Bom, eu acredito, irmãos, que o oceano, o mar, literal, de alguma maneira será atingido. Ele já foi atingido nas trombetas e será atingido também nas taças. Até porque esse sinal vai, de alguma maneira, fazer os israelitas se lembrarem das pragas do Egito. As coisas que estarão acontecendo, provavelmente, vai ajudar na conversão dos israelitas. E eu não descarco a possibilidade das duas testemunhas, que devem ser mortas na metade da grande tribulação, terem profetizado esses acontecimentos. E os israelitas vendo acontecer, claro que eu estou colocando aqui uma hipótese. A hipótese é aquilo que não tem nenhuma evidência. Eu não tenho nenhuma evidência de que as duas testemunhas profetizaram algo que iria acontecer ainda dentro da grande tribulação. Então, por isso, é uma hipótese. Não é impossível que as duas testemunhas tenham profetizado e as profecias deles estarem se cumprindo nesse momento da grande tribulação. A Bíblia profetiza que eles teriam sonhos e visões. Joel profetizou. Então, é possível que as duas testemunhas tenham usado isso na sua pregação e dizendo que isso estaria acontecendo. Como também as pragas do Egito. Essa praga vai lembrar diretamente a praga das águas se transformando em sangue. O comentário diz, a primeira taça foi uma lembrança das pragas do Egito. A segunda taça é lançada no mar e faz os israelitas e as nações recordarem a segunda trombeta, quando um monte em chamas caiu no mar e causou a morte de um terço das criaturas do mar. A segunda taça não informa a causa. Apenas informa que o mar foi atingido e ficou sem vida. Então, pensem, se nós estamos, como tudo indica, estudando os sete últimos meses da grande tribulação. Estou dando uma pausa aqui para explicar a vocês. Os sete últimos meses da grande tribulação. O mundo virá envolvido em guerras, porque os selos falam de guerras. Na primeira metade da grande tribulação, eu falei para vocês comparando Apocalipse com Daniel, capítulo 8 e Daniel, capítulo 11. E mostrei para vocês que na primeira metade da grande tribulação, o anticristo ainda tem opositores. Na segunda metade, ele não tem mais oposição nenhuma. Todas as nações estão aliadas ao anticristo. Então, ele já vem sofrendo com guerras, enfermidades, catástrofes. E chega agora, nesses sete últimos meses, a primeira coisa. Uma enfermidade, como ocorreu no Egito, que atinge a todos os habitantes da Terra. Quando todos eles começarem a ver um ao outro com aquelas feridas, inclusive o anticristo, a conclusão vocês verão mais à frente. Eles sabem que esses são os juízos vindos de Deus. E eles não se arrependem. O comentário prossegue. A segunda taça causa a morte de todas as criaturas que haviam sobrevivido à segunda trombeta. Isso será a causa de uma grande fome durante a grande tribulação. O que nós conhecemos na história de fome, como aconteceu no Antigo Testamento, de mulheres comerem a carne do seu próprio filho. Como aconteceu na história de Israel, no cerco de Jerusalém, no ano 70. Diz a história também, Flávio José do Conta, que foram encontradas mulheres comendo a carne do próprio filho. um canibalismo que acontece, segundo a ciência, em momento extremo de fome, em que o ser humano perde a sua razão, a ponto de a própria mãe, o grande exemplo que a Bíblia coloca de amor pelo filho, perder a razão em comer a carne do seu próprio filho. Certamente isso vai acontecer na grande tribulação. Porque nesse momento eles já estarão no momento de fome. Se o momento que nós estamos vivendo agora é, como eu acredito que seja, o princípio de dores, e nós já estamos vendo um aumento da violência, um aumento da fome no mundo, O que será a grande tribulação? Será bem pior do que esse momento do coronavírus. Muito pior. Agora está morrendo aí um, dois por cento da população. E as catástrofes da grande tribulação falam da morte de metade, até mais, durante a grande tribulação. Agora pense, nesses sete últimos meses, como a humanidade estará vivendo. com essas sete últimas pragas. O comentário prossegue. Na primeira praga do Egito, o rio Nilo foi transformado em sangue e causou muitos males à população. Então, o que ocorre? Eles tiveram atingido aquilo que eles acreditavam ser em deuses, mas também eles vão passar fome. As taças são derramadas em um momento que a população da terra estará sofrendo com guerra, peste, violência nas cidades. E esta taça causará uma piora ainda maior. Aqueles que vivem no campo podem fazer o uso de algum recurso de plantação, mas os que vivem na cidade não têm como cultivar o solo. Irmãos, nós veremos nessas taças que a vida na cidade, como as pessoas vivem hoje, as pessoas não têm recurso para comer nada. Se não tiver alimento no mercado, no açougue, eles não têm como sobreviver. E nós veremos que a grande tribulação, as catástrofes que são deseadas, nós já falamos um pouquinho nas taças, mas são catástrofes que não haverá alimento nos mercados. Não vai haver água para as pessoas beberem. Então, as pessoas vão viver realmente uma situação extrema. Existem os programas de TV que alguns indivíduos mostram como sobreviver bebendo a própria urina. Ele urina em uma garrafa, depois ele pega aquela água, bota para evaporar dentro de um outro compartimento, e aquele vapor ali é uma água que ele pode beber. Então, eles vão fazer isso. Hoje já existem sistemas em que eles recuperam a água que a pessoa toma banho numa fábrica. Aquela água, ela é processada e a pessoa pode beber aquela água. Mas só que não vai haver recurso para levar a água para toda a cidade. Pensa numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, o Rio Tietê, que já é contaminado, que não tem como ser usado para beber água. A situação vai piorar ainda mais. O comentário prossegue. A fome nas cidades será extrema e causará violência extrema. Então, aqui eu falo, não tem como nós calcularmos e falarmos de tudo que vai acontecer. Mas o exemplo de fome extrema no mundo são pessoas morrendo de fome e outras chegando ao estado de comer carne humana. Isso certamente vai acontecer. O mar fornece um importante suprimento de peixe à humanidade e também possibilita o comércio entre as nações. Aqui eu estou falando de duas coisas que normalmente as pessoas comentam sobre o que aconteceria se o mar se transformasse em sangue e os animais, os peixes que lá vivem, as baleias, que tudo morresse. E também não poderia ser feito comércio, não vai poder navegar em um mar com essa contaminação transformada em sangue. O comentário prossegue. A quantidade de criaturas mortas poderá interferir até no comércio e até a forma de navegar, navegar em água, mas navegar numa água como o rio Tietê, uma água contaminada com sangue e outras coisas que possam ser. O comentário prossegue. Até o oxigênio do planeta será afetado, pois o mar tem um papel importante na geração de oxigênio através das microalgas marinhas. que morrerão no mar e não executarão as suas tarefas. Isso aqui é uma coisa importante. Uma vez eu estava conversando com um ecologista e eu falei com ele, olha, isso aí é coisa que nós estudamos no segundo grau. Existe um erro no trabalho da ecologia hoje. As florestas, como a floresta amazônica, as florestas não são o comum do mundo. Pelo contrário, a floresta, o oxigênio que ela armazela durante o dia, ela consome à noite. Ela não é uma grande geradora de oxigênio. Uma floresta, principalmente uma floresta velha, a biologia diz que ela não fornece oxigênio. O pulmão do mundo que fornece oxigênio de verdade são as microalgas marinhas. A ciência já comprovou isso há muito tempo, mas o mundo continua investindo de uma maneira errada para proteger as florestas. Na verdade, o que o mundo precisaria fazer era uma recuperação das florestas. O que eles precisariam fazer? As florestas, elas não recebem luz do sol e água da chuva. A luz do sol para nas cópulas das árvores e a luz das águas da chuva caem nas folhas e caem em forma de goteiro e vai tornando o solo arenoso. O solo da Amazônia, se você derrubar as árvores, ele vira um deserto. Então, eles precisariam fazer um processo de não derrubar todas as árvores, derrubar algumas árvores para que a luz do sol chegasse no solo, trouxesse vida ao solo e que a chuva também caísse diretamente do solo para que o solo se recuperasse. Talvez isso leve 30, 50 anos para o solo como o solo da Amazônia se recuperar. Eles deveriam estar fazendo isso hoje, mas eu vou mostrar a vocês que existe algo estranho por trás da ecologia, que eles dizem que segue a ciência, mas não segue a ciência. Eles deveriam se preocupar com as micro-algas marinhas e trabalhar pela recuperação do solo da Amazônia. e isso seria necessário derrubar parte da floresta. Onde tem 10 árvores, eu vou derrubar 5 para abrir espaço entre essas árvores para que a luz do sol chegue no solo, para que o solo se recupere. Mas eles não estão fazendo isso. Se deixar só a humanidade da maneira que eles estão fazendo, em breve, o mundo vai realmente entrar num colapso tremendo. O comentário prossegue. Muitos se enganam quando afirmam que as florestas são os pulmões do planeta. No Dia Mundial dos Oceanos, a Unesco publicou um excelente artigo. Veja, no Dia Mundial dos Oceanos, a Unesco reforça a importância da preservação do maior ecossistema do planeta. Os pulmões do planeta estão sob risco com mudança climática, poluição e pesca destrutiva. A Unesco prepara ações de conscientização para a data. O artigo prossegue. Os oceanos cobrem dois terços da superfície da Terra e geram quase todo o oxigênio que respiramos. É o Unesco que está falando. Eu gosto de pegar uns artigos que vocês sabem que existe uma toniça no mundo hoje. É aqui no Brasil que eles estão falando tem que seguir ciência, tem que seguir ciência, mas estão fazendo coisas contrárias ao que a ciência diz. Então, isso aqui é um artigo da Unesco. Ele prossegue. Ele prossegue. Que os oceanos regulam o clima no planeta, fornecem alimentos e vários outros serviços essenciais. Mais de 3 bilhões de pessoas dependem da biodiversidade marinha para a sua subsistência. Para lembrar a importância desse ecossistema e a urgência de iniciativas conjuntas de preservação, o 8 de junho marca o dia mundial dos oceanos. Está aí o artigo da Unesco no site da Unesco que eu extraí para leitura. Vocês podem ler o artigo completo. Eu extraí uma parte essencial. Considerando que estas taças sejam lançadas próximas ao fim da grande tribulação, provavelmente nos últimos sete meses, como vimos no capítulo 14, lembrando no capítulo 14 nós estudamos a simbologia da colheita do trigo e da uva que foi tratada ali tratando do fim da grande tribulação no intervalo de sete meses. Então, como vimos no capítulo 14, a humanidade estará vivendo um período de grande dor para pior o grande fornecedor de oxigênio será atingido, ou seja, para piorar o grande fornecedor de oxigênio será atingido que são os oceanos. Bom, esse é um ponto importante que infelizmente normalmente as pessoas não tratam. de oxigênio não se tratam de oxigênio não se tratam de oxigênio não se tratam de oxigênio